Olha só as carangas aqui do encontrinho de carro que tem aqui perto de casa De vez em quando eu vou dar uma passada aqui Uma bicheirinha M3 aqui, Animale Outra M3 Essa aqui era igual do Renato, só que do Renato era azul Igualzinha, essa aí cheguei a pilotar Um dos carros mais rápidos que eu já andei na vida Mesma roda até Porsche 944 Ali também tem umas coisas Variante Ali é uma Subaru Forester Japonesa Essa preta aí com o capô aberto Boca no capô Ranger importada Ah não, é uma Toyota Uma Legacy Esse aqui o bom é a Turbo que tem no Japão 4x4 O mesmo motor da empresa Uma Brazuca Golf Bicho, aqui eu tô ficando contra o sol agora Fuca Golzinho da hora Olha o Paleira Paleira, Filé Uma Impresão WRX Esse aqui é o carro que eu compraria se eu fosse milionário Um Audi, acho que é um A4 antigo Golzinho GT ou LS, não lembro Acho que não é GT esse aí BM Golzinho também Nossa, aquele ali é um A100 Eu achei que era um A4, é mais antigo ainda Ford Ka Passar TS Esse aí era bala na época Saverosa Opa, Leira Opa, Leira Olha, tem até um Mira Subaru Mira Isso aqui tem de monte no Japão É um Mira Ah não, é um Vivio É, mesma coisa Uma caixinha de fósforo Combosa dourada Não existe Kombi dourada Esse aí foi feito Fuca Ali tem um Gol GTI 16 válvulas Enfiado lá no canto O carro desse aí tá custando 50 mil pra lá Pra mais Aqui tem uns normais Um Golf Cabriolet VR6 Olha, esse aqui é animal Isso corre pra cacete VR6 antigo Não lembro de ter visto Acho que eu só vi VR6 moderno Olha lá a identificaçãozinha ali, ó Esse é animal Esse aí não dá pra brincar não Vitarinha Esse é um jipinho Bom também Caro Um desse aí custa uns 70 mil Nesse estado que tá esse aí Um Golf GTI, ó O GTI desse aqui é comum Esse antigo Eu vi, andei já nesse aqui e tudo Ele de arrancada Ele é meio ruim Mas depois que embala O aparatinho não dá conta Depois de uns 140 Esse aqui vai embora Um prêmio O prêmio é a relíquia, hein E tá reluzindo o negócio Ó, tá chegando um avecão aí, ó Passou direto Só que esse aí não é V8 pelo barulho Olha, um Lada, cara Um Lada Com roda OZ ainda Mercedes, Brabus Essa aqui é fuçada Ela não é uma Mercedes comum Ela é Preparada já Por uma oficina especializada alemã Isso aqui, ó Só isso aqui que diz tudo, ó Ó Brabus Essa é Braba Vai saber o que tem aí dentro Um Fuka Itamar Um Civicão japonês Um Golzinho Um Pandeiro Olha, aquilo ali é um Audi Achei que era um Maré Um Audi S2, é isso? Ah não, é o Maserati O que é isso aqui? É Maserati Caceta Isso é raridade, hein? Maserati, cara Italiano Acho que é um V6 Alguma coisa assim É, o negócio aqui é... Isso porque tá começando Ainda tá muito cedo O pessoal ainda não veio Mas isso aqui lota tudo Enche tudo aqui Enche tudo de caranga por aqui Acho que não chegou mais nada É isso aí Bora que eu tenho muito pra fazer hoje